Salve família, começando mais um vídeo aqui pro meu canal, família, hoje eu vou fazer um vlogzão pesado pra vocês, família, tô indo ali no bar agora E família, mano, vou falar pra vocês que eu tô, desde o dia da festa, sem postar vídeo, mano, a ressaca bateu, tô, três dias de ressaca Ih, que que foi, doida? E, mano, foi muito top a festa, família, eu não gravei pra vocês no vlog, mas como eu falei pra vocês no vídeo, eu gravei tudo lá nos stories, postei vários pra vocês Então esquece, quem me segue no Instagram, já segue aí também, família, já vai deixando like no vídeo aí, e é isso, família Esquece, o carro tá daquele jeito, como sempre, daquele jeitinho, como sempre, sujo Agora eu vou lá com a Jéssica, ela tá me enchendo o saco, parceiro, me enchendo o saco, que quer tomar um sorvete, parceiro Então eu vou levar ali no bar pra ela tomar, vete, 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 vete Aqui, velho Ixi, ixi Que isso, Ratatiana? Não, é longe? É, é longe É muito longe, eu vou dirigir mesmo Não, vai dirigir não Quem tá gravando? Tô gravando Tô gravando Eu tô gravando, amigo, babado A Zanadinha é doida, não esquece O Jéssica tá louco pra dirigir meu carro, né, engraçadinha Olha, tá dando reflexo de mim aqui Caraca, fiquei foda Hã? O negócio que eu te dei pra convidar aqui, não Não sei, filhota, não vou te dar Vamos lá então pro bar, vamos Vamos no bar? Tomar uma? Vamos Ô, no bar deve ter sorvete também Aqui, você nem bebe Sorvete Lógico que não Não Nossa, tava arriscado a baseia aqui Hã? Onde você vai, filhona? Vamos comprar sorvete logo, véi Onde você vai, todo mundo já escutou que eu vou comprar sorvete Ou eles também tá frio Ou você Eu gosto de casar na Jéssica, família não dela Ela fica braboa, mas Como vocês veem aí em todos os vídeos, ela Te estressa Eu quero o meu suporte Só a chave aí, seu vagabundo Fuguei lá no chão Eu não sou o seu Vamos abrir o portal agora, família Só bora partir Vamos ver se a Jéssica tá o toque do carro ali Ela tá tocando a caminhada Vai, Dorona Amor, eu preciso suporte Pra que suporte? Pra dar o cu Pra quê? Pra que eu preciso de um suporte? Pra que serve um suporte? Pra quê? Eu odeio essas perguntas, B, Cê, mano Pra que serve? Cê vai aqui no barzinho Vai colocar a trajetória Vou colocar um suporte Ai, ai Aqui, velho Ixi Ixi Que isso, Ratiatiana? Não é longe? É, é longe É muito longe, eu vou dirigir mesmo Não, vai dirigir não Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Ela me babando A Zena é doida Me esquece O Jéssica tá louco pra dirigir meu carro Engraçadinha Olha, tá dando reflexo de mim aqui Caraca Que foda Que negócio? Negócio que eu te dei pra convidar aqui, não Não sei, filhota Não vou te dar Vamos lá então pro bar Vamos Vamos no bar? Tomar uma? Vamos Ô, no bar deve ter sorvete também Ah, aqui você nem bebe Sorvete Lógico que não Não Nossa, tava arriscado o bagulho aqui Hã? Onde você vai, filhona? Vamos comprar sorvete logo, véi Onde você vai, todo mundo já escutou que eu vou comprar sorvete Ou você Ou eles também tá filhos Ou você Eu gosto de casar na Jéssica, família não dela Ela fica braboa Mas como vocês veem, em todos os vídeos ela te estressa Eu quero o meu suporte Só a chave aí, seu vagabundo Fuguei lá no chão E eu não sou o seu Vamos ver se a Jéssica tá o toque do carro Ela tá tocando a caminhada Oi, família Já chegamos aqui E ela já tá voltando com o sorvete dela Olha lá ela vindo a janta da Braba Nossa, aí vai no toque Eu não quero Ela tá barba Tá barba Vou sair forte Pra que isso, minha menina? Eu fiz do jeito que você queria Não é mais dona da minha vida Eu me cansei Eu tô precisando de uma terapia Esquece, família Tá brabona já Eu vou aqui toda vez Acho que a galera quer tomar um sorvete-vete O que você quer? Era o vetivete que você queria? Conseguiu o vetivete? Gente, comprei o sorvete aqui Vixe, família Eu tô me ignorando aqui Tá me ignorando Negando voz Não, eu ia fazer o vídeo O vídeo era te ignorando mesmo Mas aí eu desisti desse vídeo Porque eu não quero nem olhar pra sua cara mais Desisti do vídeo, gente É isso É isso mesmo Eu não gosto de falsidade nos vídeos Não vou mais falar com o Matheus de verdade Porque tá enchendo o saco Ele mandou eu calar a boca E eu não gostei Então, velho Para de ficar gravando a minha cara Mandei Cala a boca não Mas, galera, hoje eu vou gravar com outra pessoa Vocês vão ver aí que vai sair vídeo Às... Às oito Não vai nada Eu não vou gravar mais com o Matheus Porque ele tá muito sem noção Eu falei pra você Você parar de me informar Vixe Vixe Vamos, filho Treta, família Treta Eu não vou falar com você não Sai fora Você é tudo... Você é... Fora esse vídeo Porque ele não sabia Que eu tava me ignorando ele Agora você sabe que aquilo era vídeo Não era de verdade Porque você tá morando Se você... Se você não sabe Agora eu vou te falar Você tá morando numa casa De... Praticamente de youtubers De pessoa que mexe com internet Então você tá sujeito a isso Mas isso que você fez com... Não Não é isso Foi ignorância Você tá me tratando Mas beleza Olha lá A Jéssica tá brava Ela deu o depoimento dela Olha lá Já passou Já passou Já a braveta dela Eu sei Será que o dono do bar vai vir Vixe Será que o dono do bar vai vir Essa mesa Vai lá ver Vai lá ver Quer ver as ovelhas Olha lá o tanto de ovelhas Vai ver aqui no barzinho Tem várias ovelhas Você é louco, tropa Ele tá morando na roxa Bora, doida Vixe Nossa, você é doido, mano A Jéssica é doida, passa Doidona Tá bravando agora Eu não sei chamar cabrito Agora eu vou comer o sorvete dela Com o quê? Que ela comprou Sai fora, filhão Se essa comprou pra você Nossa É mentira, né Não, é sério Isso, você vai negar Cadê a minha colher que tava aqui em cima? Nossa, eu joguei folha Folha Agora eu vou comer Parabéns Nossa, eu joguei fora Vou comer meu sorvete aqui, gente Porque o cabrito Eu não sei chamar cabrito Eu queria passar a mão Ai, que bonitinho Eu achava que eu tinha jogado fora mesmo Mas não Vamos partir pra house, né, família Tira aí Olha ali, mano É o... Mano, que bonitinhos Ovelas É cabrito Ai, que bonitinho É cabritos Cabrito aqui, ó Cabrito aqui, ó Olha o cabritinho Nossa, deixa eu sair 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 Olha o cabrito ali, ó Não, já passou Já era Eu tenho um ódio Já era Ah, mano Perdeu Eu tenho um ódio Que bonitinho Olha o tanto Olha o tanto Você é louco Muito cabrito Olha cabrito Eis a questão Não sei qual que é a diferença De ovelha e cabrito Vixe, é ovela, feio Ovelas Ninguém tem que perguntar Eu tô falando com você Mas também não tô falando com você Ah Tá negando a voz Às vezes eu esqueço O bravo que você Eu começo Falar pra você Mas eu não tô falando com você Negou a voz, família Então pode ir pra... É isso Quando chegar lá na house Eu gravo outras coisas Pra vocês Porque a Jéssica tá foda Realmente no house Aê, família Já chegando na house Jéssica tá aí, ó Brabona Deitada aí na Pet Trip Dá um salve aí, Che Eee Deu joinha Yeah Vamos ver aqui Tá pegando Olha o JR Todo doido O JR Colou aí, bichão Tô tentando descongelar a coquinha Cadê a coquinha? Nossa Essa coca era sua Agora eu falo um negócio pra você Não parece que é a mãe dela Que maquiou Nossa Nossa Olha aqui de novo Olha aqui de novo Olha aqui de novo Ah Mamãe maquiou Cara, o que você toma? Você toma aí? Você toma aí? Não, vou colocar a calça Hoje você toma aí? Ah não, amor É verdade Não E tem aqui calça eu coloco, então Então vai tomar seu bode, meu Depois você coloca a calça Não, é que eu vou ali no lado Ah, a gelada não quer que ele use a calça Pra eu não ficar nando Não, mas você, ó Essa calça dele é de dormir Aí ele vai colocar agora Olha o pai dele Olha o pai dele Por que você vai fazer lá no lado? Daqui a pouco eu vou terminar o bicho Se você não tiver aqui Vai ficar muito triste Você vai pescar essa hora, pai Mano, esse cara é doido Se vocês não voltarem a tomar bicho Você tá fudido Por quê? Porque eu tenho que gravar o vídeo Que vídeo? Vixe, velho Aí é foda Vixe, velho Você tirou o banho Tem uma calça velha aí? Olha o meu Olha o seu amor Que foi nizendo Olá, Jess, ó Oi Tá dando em cima aqui da menina A Jess Seu amante Não, amante dela Essa namorada está dando em cima Tá de olho, mano E agora? Tá lá Não, não é um monte de paciente Entrou aqui, não tô entendendo não Olha, ela tá gravando o vlog deitado A Jess Ela tá gravando o vlog deitado Olha, Jess Olha aqui Parece carne moída Nossa, filho Vamos aí, vamos Você é doido Ah, tem jacaré, rapaz Isso aí é o quê? Ai, tá fedendo muito Tá fedendo muito Tá fedendo muito Ele tá olhando Ele tá olhando, velho Ele tá olhando Mano, você gravou Ela já não gravou Não, porque eu nem olhei Ele é o que eu nem olhei Olhando pra quem? Ele tava olhando ali pra você Tava olhando, tava olhando Tava olhando Tava olhando Volta aí, bora Vamos lá Nossa Bora, viado Só tem nego louco aqui, mano Só tem nego toito aqui, mano É o surfista Abravanel Abravanel Você vai no Rio? Ô, Jess Coloca a ordem nele Fala, você não vai não, pai Acabou? Olha, esse negócio aqui Tá fedido, hein, mano Vamos aí, tio Vamos aí Os caras querem pescar, mano Vamos aí Vamos logo Já vai aí Eu tô falando o problema Eita, família Eita, família O pessoal aqui é doido O pessoal aqui é doido O cara vai pescar agora, família O cara é doido demais Quem vai pescar essa hora, mano? Já é sete horas Aqui do lago Tudo escuro Você tá é doido? Família, é isso Nós chegamos aqui, mano A gente também gravou aqui Vídeo com o Kawai Gravamos um vídeo também Para o Instagram E, família Pra quem não me segue, mano Já vou deixar aí Meu link do Instagram Na descrição do vídeo Pra quem não me segue Já segue lá, família Que eu solto stories Todos os dias Vai acompanhando aí, família Então, é isso, família Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Se vocês gostaram Deixa o like E quem não for inscrito ainda Já vai se inscrevendo, família É nóis Tamo junto Fui